Olá, acabou de ser lançado o ciclo de formação Marketing Digital to Business em parceria com a Tecninho, a interface da Universidade do MIM. Esta formação presencial que vai decorrer em Braga já está disponível para inscrições e é composta por 7 módulos. O primeiro módulo é sobre Marketing Digital, onde são abordadas as várias áreas de Marketing Digital, a parte estratégica de planeamento, para que possa dar os melhores passos nesta área. Depois temos o módulo de Redes Sociais, incontornável, onde vamos abordar as principais redes sociais que têm que estar presente, como é que deve estar presente e quais as melhores técnicas e práticas. Depois temos o módulo de Video Marketing, fundamental, estamos na era do vídeo e, portanto, como é que pode produzir vídeo, como é que pode divulgar o vídeo, ter mais alcance com o vídeo nos diversos meios. Depois, o próximo passo vai ser o Website Profissional, será o próximo curso. Neste módulo vamos aprender como pode criar o seu Website Profissional, a forma mais simples e também mais prática e profissional de o realizar, para poder ter o seu blog, o seu portal, o site institucional ou qualquer tipo de presença online. De seguida, temos o módulo de Loja Online. Cada vez mais as empresas procuram internacionalizarem-se ou os profissionais têm uma ideia de negócio e querem lançar e, por isso, com esta formação, poderá criar a sua loja online. Depois, também temos que otimizar para motores de pesquisa, que é o curso seguinte, Search and Jamitimization, que técnicas é que podemos utilizar e como é que podemos fazer e vamos mesmo fazer para poder aparecer com mais relevância nos motores de pesquisa. E também, naturalmente, como fazer publicidade no Google, é o curso final em que poderá saber como investir de forma mais eficiente para aparecer em destaque no motor de pesquisa e poder aumentar as vendas do seu negócio. Poderá fazer um curso completo, havendo condições especiais para isso e recebe de oferta o meu livro, o Marketing Digital 360, ou poderá fazer só os cursos que desejar. As formações são presenciais, portanto, é um ciclo que pode fazê-lo modularmente ou de uma forma completa e é em parceria com a Tecninha Interface da Universidade do Ninho. Por isso, inscreva-se nesta formação. Estarei a despoio para qualquer questão. E até a próxima.